Próxima parada a gente para, beleza? Estamos viajando de trem aqui agora, né? Agora eu tô gravando, galera. Ai, caraca, eu saí! Volta! Volta! Voltei, voltei. Voltei, volta, pessoal! Volta! Ha, ha, mas é... Eu caí, mané. Ele está saindo para a escola, né? Olha lá, ó. Vou lá para a cabine agora. Estamos agora viajando pelo inteiro. Ô, Luke, para com essa merda, Luke! Eu caí, não dá para ele jogar, né? Holy shit! Redu! Não, Mike. Oi? Caí, não dá para jogar, né? Calma aí, eu vou convidar um amigo que está na live aí, calma aí. É o... É o... É o Fláris, como é o nome? Ixi, Luke. Caraca. Calma aí. Ô, caramba! Quem me jogou fora da trem? Tá burlando, mano. Pronto. Abandona o trem, abandona o trem, mano. Abandona o trem, mano. Vamos abandonar o trem, mano. Vamos passear de... De ônibus? Quem quer passear de ônibus? Vocês ficaram no trem, mano? Eu estou fora do trem aí, maluco. Estou de bicho, estou de bobeira. Ih, vocês estão de bobeira. Olha, mano, tem dois vindo no trem. Olha, louco, pessoal. Ih, estou de bobeira. Aí, eu vou arrumar um ônibus para a gente aí. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Junto aqui. A galera ainda está lá no trem ainda, mano. Quem ficou no trem? Sai do trem. Foi o Daniel Silva. Ih, o Daniel Silva está dormindo. Ele cochilou com o controle na mão. O cara que tem medo de pular e ralar. É, está com medo de ralar, né? Que nem um dia aí que eu fui... Um dia eu fui o Gazetal, aí eu fui pular o muro e eu fui quebrei. Pô, que bacana, hein? Não era para você ter falado isso. Boa, estou onde pudessear aí. Calma aí, deixa eu arrumar um trem aqui, calma aí. Um trem não, um ônibus, foi mal. Serviço, aqui ó, ônibus. Ei, você está do Zé Graça aí, mano. Ih, nada a ver o que eu fiz aqui, mano. Aí. Opa, caraca. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Vamos pegar o buzão. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Sobe aí. Demorou. Sobe aí. Faz uma parada minha, vai. Espera, sai bem aqui, vai. Cadê? Pô, tem nego lá no trem. Ah, não estou acreditando. Bora, Eduardo. Eu quero estar lá no trem ainda, meu. Mano, caraca, eles nem notaram que eu saí de lá. Eu quero estar dormindo. Todo mundo aí, certinho? Eu estou esparando bem ali, velho. Eu louco. Vamos aí. Vamos aí. Manobrar esse trem grandão. Falta um amigo aqui, calma aí. Falta um amigo que está lá na live lá. Calma aí, é o Flares. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É, o Michael. É, tem um super horário do ônibus aí que está chegando agora. Calma aí. Aqui, isso aqui está lá na live também. Ô, Michael. Vai falar. Ô, Michael. Vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. É, o Kaique entrou aí, ó. Ô, Kaique, fala com ele aí. Calma aí. Depois que acabar a live a gente conversa, beleza? A gente conversa, tá com a ideia, toma um café, toma um chocolate quente, entendeu? Vamos zoar agora, vamos zoar. Deixa eu ver se eu acho aqui o amigo aqui. Ele mandou o pedido aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui é pra lá. Ô, loco, mano. Nossa. É, isso aqui é isso. É isso mesmo? Eu acho que eu aceitei o cara Caraca, mano Pra que você saiu, fi? Ih, o pau do torre tá doidão Tá doidão Tá loucão de conetone Ó, vai atirar no trem não Ó, vai atirar a ousadia Olha, ousadia Vamos consertar o trem Segura aí Caraca, mano, pode já ter de... Pode já ter de ação, irmão Eu tô falando de amartei Cadê aí, pai? Cadê você? Eu tô no ônibus Ih, olha lá, Daniel Daniel dormiu Ih, cochilou, cochilou Não, não, vem falar não que você cochilou Eu tô aqui atrás Ah, eu vou esperar um pouquinho só Na pista aqui Depois eu vou... Nossa, eu vou esperar em cima da torre Eu vou esperar em cima da torre Mas não tem como Mas não tem como Não tem como É, mas quando eu te perdi pra mim onde eu moro, eu explico Aí, ó Eu vou jogar aqui Caraca, vocês estão sa... Ô, o Luke do Luke saiu Por que que o Luke saiu? Agora eu vou esperar aqui não Vou esperar mais longe Só porque o Luke saiu Não, não, não Falei pro Luke sair Não falei Eu falei pra ele sair, galera Bora, galera Cola aqui no ônibus aqui Cola no ônibus aqui Vamos que vamos Ó, lembrando que a polícia não vem pra mim Mas se a polícia for pra vocês Eu vou decolar Eu vou decolar o dinheiro Só tá um dinheirinho de leve aí pra galera que tá chegando agora e não tem dinheiro Beleza, beleza O Nesquiel que precisa, mano Nesquiel que dá pro grão Ih, Nesquiel Fala que tá fora, viu Caraca, mano Flávio Soares Deixa eu convidar aqui o Flávio Soares que eu esqueci dele Calma aí Ô, Caís Ô, Caís Flávio Soares Galera, lembrando Quem quer participar do comando é PSN Social Club Em qualquer comentário dos meus vídeos aí Temos grupo do WhatsApp Temos grupo do FIFA Pra quem curte aquele jogo FIFA Tem que ser o 2017 O FIFA 17, beleza Mas a gente tem o campeonato de FIFA também Mata a polícia aí, cara Mata a polícia, atrapalha aí Quem tá pegando dinheiro Quanto mais mata a polícia, mais ela vai vir, né Bora, tira, tira Bora, mano Calma aí, calma aí Deixa eu ver lá no chat lá quem quer entrar Vamos lá Lucas Almeida Convida, convida de novo Sem querer Eu cancerei Mas qual é a sua PSN, Lucas? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui A galera que quer entrar Ah, tá É o Isshiluke Ah, o Isshiluke já entrou Ô, Isshiluke A galera que tá lá na live Já entrou? Deixa o like, lógico Mas eu quero que vocês confirmem no chat lá Pra mim não ficar perdido Senão atrapalha a brincadeira Se eu não saber que vocês estão aqui Mais dinheiro Mais dinheiro Mais dinheiro Maisinho Maisinho Mais um cadinho Mais cadinho Ué? Mais cadinho Mais pô Pode falar Mais que Deus te abençoe agora Mais Pode falar um negócio aí, beleza? Pode falar, pode falar Pode falar Pode falar Ah, tá Se é depois Não precisa você tocar no assunto, né? Melhor depois É, é melhor depois É, é verdade Bem, tá meio bugado pra mim Tá caindo dinheiro pra vocês aí? Não Calma aí, calma aí Calma aí É polícia, tá vendo? Esse negócio de ficar dropando De ficar chamando Chamando todo É, teleporte pra todo mundo Deixa esses bug aí Vamos trocar de lugar Entra no ônibus aí Entra no ônibus Bugou Bugou Vamos trocar de lugar Calma aí Deixa eu convidar o Soares Fez Soares Sei lá Já tinha convidado ele já Mas vamos convidar de novo Pra tentar bugar Fez Soares Oi, meu filho Pode falar Pode falar Meu filho Pode falar O Caí O Caí que entrou aí Beleza Se ele entrou Ele participa da brincadeira aí Galera, eu não vou teleportar Beleza? Porque a sessão fica bugada Como tem algumas galera Alguns amigos que querem dinheiro Se eu ficar teleportando Fica ruim Entra aí no ônibus aí, galera Vamos sair saindo Vamos sair dessa região aqui Segura aí Segura aí Entrou Não, não Entra, entra Vamos, vai partir O ônibus vai partir Vamos que vamos Agora filhão Entra aí Filhão Vai partir Tchau Tchau Quem ficou, ficou Quem ficou, ficou Na escola Aprender a se matar Vamos lá Vamos lá Decoa Segura Segura a cueca e a calcinha Vamos que vamos Decoa 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 Tá demorando Decoa Tá demorando Decoa Decolou Demorou Decoa Decoa Naili Relaxa Entrou agora Tá desesperada Por dinheiro Relaxa Entrou agora Fica calma Respira Curte a brincadeira Ao alto E avante É Naili Como é o nome? Também muito Tô só Entra aí Naili Sei lá Relaxa Relaxa Entra agora Tá desesperada Desesperada Tá precisando Quem tá chorando Quem tá chorando Naili Acho que é Naili Nível 27 Tá falando Que tá Ô Júnior Pansudo Pachudo Pansudo Galera Marca lá Marca lá Ah não Tô chegando na cidade Tô chegando na cidade Tô chegando na cidade Vamos lá Pra Los Santos Los Santos Custo Tô gostando do passeio Vamos Tá muito legal Tá gostando do passeio Vocês Aí tem refrigerante Nessa geladeirinha aí Quem quiser refrigerante Tô tá na geladeira Beleza? Vai reciclar de outro comando aí É Tá na live Tá na live Relaxa Calma Não é pra matar não Galera Calma Tá na live Relaxa 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 É pro convite Relaxa Beleza Não, não, não Essa é a sensação Pro convite É pra brincar Vão matar ninguém Vão se comportar Vamos ajudar os coleguinha Que tão precisando Ó É A única pessoa que pode matar aí É o É Tentar matar o Ó Pô Agora eu posei legal O 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 Dá uma balançada No fio Deve ser poeira No fio Pesada Olha Ô Júlio Pachudo Eu tô aqui na praia Filho Vem pra cair Alguém caiu Hein Ih Alguém caiu Rodrigo Convida aí galera Rodrigo É pra mim Convida aí Deixa eu mandar aqui Internet de padaria Poderia Internet de padaria Internet de padaria Internet de padaria Vou convidar um amigo De novo Ah Rodrigo Ah Rodrigo Internet de padaria Deve ter travado O de alguém dele Deve ter travado Deve ter travado Com certeza Eu voando Deve ter travado Ué cadê meu ônibus Ih Cadê meu ônibus Roubaram meu ônibus Cadê 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 meu ônibus Eu tô cuidando meu ônibus Eu tô cuidando do seu ônibus Não não Fica quietinha Vamos soltar um dinheirinho Pra galera aí Vamos soltar um dinheirinho Soltar um dinheirinho De leve aí Vamos ver se essa parte aqui Não tá bugada Ah Ah Quem que é dinheiro Quem que é dinheiro Como é que fala Silvio Santo Como é que Silvio Santo fala Quem que é dinheiro Ô louco meu Aí Quem fala assim é o Faustão Ô louco meu Ô louco Pô fala nem se o Faustão Se aposentou né galera Ô louco meu Ô louco Ô louco Oi Ô louco bicho Nossa quem tá chamando a polícia Deixa a polícia quieta na dela Olha a polícia Eu tava dando fogo Só pegando Galera Vamos 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 fazer um combinado Deixa a polícia quieta Deixa a polícia quieta Deixa a polícia quieta A polícia vai Vai zoar a nossa brincadeira Que que cê acha A vinda é pra quem não é do comando Pra ficar no papis É o Quem quer dinheiro Nossa galera Entra na minha Calma aí Entra na minha frente Calma aí Calma aí Foi mal Eu que matei Fica no passivo galera Senão eu acabo matando Só eu querer Quem não é do comando Fica no passivo Isso Fica no passivo Que é mais garantido Fica no passivo Boa ideia Calma aí Ai caraca Fica no passivo Não mas eu tô no comando Não mas eu tô no comando Minha mira tá indo Minha mira é nervosa Eu vou mirar no chão Agora foi no chão Me deixou mal agora Agora foi do Tenta mirar em mim Tá no look Tá no look No peito do look Calma aí Calma aí Calma aí Tô na tua frente Vai Tô na tua frente Vê Calma aí Fica no passivo geral Que eu tô meio psicótico Engraçado Aí você não consegue me matar Não consigo Ó esse é um desafio Todo mundo cai a 10 no tiro Não já foi Todo partido Ah tá caindo agora É negócio que quando junta a polícia Também galera Acaba bugando Tá caindo com onde Filha Aguinha Agora eu não peguei nada Hã? Podia ter dinheiro Mãe Dá um pouco de dinheiro Mãe Oi Que boca pra gente Na peça aí de vocês É o que? Vamos bugar velho Ele é forçado É o que? Não Não pode Tem que vir na marca É Você tem que levar o carro Nós tamo aqui cara Na praia Na praia Na praia Eu tava lá na roça Aí eu Quando eu tava chegando lá Mas quem é? Me dá o nome Que eu vou chamar pra cá Já tá bugado mesmo Acho que a gente vai ter que trocar de sessão É Fala o nome porra O nome do meu deus da PSN é esse É o que? Eu quero uma bomba no chão Ó ó Vem aí só Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Aí ó Peguei 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 Aí ó Aqui São quantos jogadores em um Mano? Isso aqui é um soldado Que vale por 10 Mano Aí 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 Ó Saiu Vai 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 falar Pô Peraí Quer É dinheiro Como é? Calma aí Calma aí Deixa eu bugar Vai desbugar A sessão já tá toda zoada Jamo Galera Fica Pô Me teleporta Me teleporta Eu vou usar Esse carro aqui Vou usar esse carro aqui Rapidinho Não, não, vamos embora não Calma aí, vou soltar o dinheiro, calma Calma, galera, a galera é toda estressada Essa galera aqui, mano Relaxa, gente, relaxa Vocês estão muito estressados, muito É muito estressado Vamos lá Aí, 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 cima do carro, cima do carro, mano Cima do carro, pega Cima do carro, mano, tá brotando em cima do carro Olha lá, o Rodrigo, calma aí Vamos dar uma parada aí Calma aí, vamos concentrar na parada, seguinte Ih, o Luke Hack tenta me matar Calma aí, calma aí Luke Hack me mandou um desafio Luke Hack, tenta me matar, né Pronto Luke Hack tá no passivo Vê se o Luke Hack tá no passivo Não, tá aqui, ó Luke Hack moeu Ô, Luke Hack, tá espalhaçada Tenta me matar dele, um teco, matei Beleza, vamos continuar a espalhaçada Ó, não, vai ter final não Não, isso aqui é live, a gente vai brincar, vai fazer varapada Ô, galera, fala pra mim Chama o... O Rodrigo Chama o Rodrigo Duarte aí, turma Ele não tá online, mano Tá, ele mandou mensagem pra mim aqui agora Pra mim? Ó, pra quem tá lá no chat lá, é Diane Cristina Cristina É grande, hein Manda pra Mike, manda pra Mike MDC Vou escrever no chat pra você ver o meu nick Aí você manda E confirma aí Manda pra mim, que ele fica famoso Fica famoso, Mike Beleza, beleza O Wish Luke chamou o Rodrigo Bem, o que eu tava fazendo mesmo? Esqueci, hein Ah, soltando dinheiro, né Beleza, vamos lá Eu chamei o Rodrigo, mano Então, então, deixa o Rodrigo entrar É o seguinte, 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 é o seguinte Você tá um dinheirinho? My money drop Opa Tá caindo dinheiro? Não Ah, não tá não? Voltei, voltei, voltei Tá caído Ah, tá beleza Vamos pegar um pouco de dinheiro aí Bem, eu quero fazer uma corrida aí pra gente tirar uma onda Quem tem uma corrida boa de uma volta ou duas aí? Eu quero fazer corrida Calma aí, vamos tirar empapá Vamos tirar empapá Ah lá, o Wish Luke tem uma corrida Ah lá o Kelvin lá, chama viado, tá vendo? Tá zoando ainda Ó, o Wish Luke chama essa, beleza? O Wish Luke chama Galera, o Wish Luke vai chamar Oi, pra falar Se eu quero virar veterano? Não, se isso aqui é virar desiano Galera, entra aí no ônibus É o quê? Isso é virada de ano? De ano? Isso é virada de ano? Como assim? É, os caras ficam soltando fogo Ah, é mesmo Calma aí, eu vou adicionar uma amiga aqui Não, galera, não é pra entrar não Não, um vai chamar O Wish Luke vai chamar a corrida É, mas, ó Mãe, o que o Rafal já tá no chupapador Olha, tá matando todo mundo Rafal, tô, vou expulsar a sessão, hein Matar de novo, vai expulsar a sessão Matar de novo, vai expulsar a sessão Ah, eu ia chamar o amigo agora Só que o Wish Luke... Galera, vamos entrar na corrida do Wish Luke 2 aí, ó Wish Luke S2 Vamos entrar na corrida aí Ô Daiane, Cristina, Cristina Quando a gente voltar Quando a gente voltar da corrida Você entra na sessão, beleza? Vamos entrar na sessão aí Convida só quem tá na sessão, beleza? O amigo tá tentando ali, ó Vai lhe... O quê? Vai lhe dar Nossa, mano Não vou nem ler o resto Convida só a galera que estiver na sessão Convida da sessão atual Pronto, vamos mandar o convite ali Dá convite Dá convite Vamos ajudar a convidar quem tá na sessão atual aí Não, cara, você pode mandar, mas eu não vou nem prestar atenção agora, mano Que eu tô fazendo essa parte aqui agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Vamos entrando aí Da sessão atual Todos Calma aí, deixa eu convidar uns amigos aqui Convidar os jogadores Wish Luke, 60km Tá bom Ó, já vai iniciar já, mano O vencedor vai levar sozinho Três sequências de dinheiro, mano Sozinho Vamos lá Vamos personalizar Vamos lá, mano Aqui não tem miséria não, mano Dez prata em cada, mano Beleza, cara Só que eu não vou nem mexer no celular agora, mano Se não me atrapalha Calma, esse agora Eu tô fazendo nada O jogo tá andando Voou, eu vou Ué, eu fiz nada Mano, acelerei e foi Caraca, eu fiz nada, mano Só acelerei e foi Eu não tenho culpa não Dos bugs da Rockstar, não Caraca, mas que me voltou, mano Despeita, se eu tenho um live Nossa Calma, bugou, mano Ah, bugou, bugou Bugou Ah, moleque Mano, tô fazendo nada Eu tô correndo normal, mané Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Ah Olha o Thiago Descana ganhou assim também Ué Olha lá, olha lá, olha lá, mané Galera, é o seguinte Não Eu não vou valer o primeiro lugar Beleza? Vai ser o campeão segundo lugar Tá tranquilo? Tá entendendo o que eu tô falando? Tô Eu só vou finalizar a corrida E vou ficar assistindo vocês só, mano Por isso que eu Botei essa parada aqui Que não vai valer pra mim O primeiro lugar, beleza? Tá Só quero finalizar logo a corrida Não Eu vou finalizar Quando o último estiver perto Eu quero dar NC nele Eu vou finalizar É, galera Eu vou ter que ser que fosse Agora que eu peguei Pode ser que fosse Nananá Nananá Oi Vai, 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 carro O que é isso? O que é isso? É, agora, velho O que é isso? O nitro, o nitro Eu tô de nitro, entendeu? Eu tô de nitro, mano Vai ganhar dinheiro Sozinho Três sequências Quem ficar em primeiro? Não quem ficar em primeiro não No caso, quem ficar em segundo, né? Mas tá, beleza Tem que ser Aí Quem vencer Quem tá em segundo lugar? Eu Então Se você vencer São três sequências Lembrando que tem mais Dá mais de 40 saquinhos de dinheiro Cada saquinho tem 40 mil, mano Caraca, é muito dinheiro, mano Nossa, mano Chapei E ele chapou no solo Com tudo Vamos comendo poeira E o que comer poeira Vai levar ao castigo O último Ó, vocês lembram que foi o último? Vai levar o chapéu da vergonha Beleza? O último vai levar o chapéu da vergonha Último lugar É o ensino É o dono da corrida aí Então Vai levar o chapéu da vergonha Quem ganhar Vai levar dinheiro Quem perder Vai levar o chapéu da vergonha Só lamento Só lamento Filhão Vai, filhão Aí você Maneiro Você vendeu o controle pirata Aí pra jogar com a gente Tu joga com o controle pirata Entendi Então a gente não tem valor nenhum, né? Isso quer dizer? Não Não, não, não Você falou Nossa, mano É o que? Quem ficar em penúltimo Vai fazer o que? Quem ficar em penúltimo Não vai fazer nada Quem ficar em primeiro Ganha em primeiro Vai ganhar Quem ficar em penúltimo Não vai fazer nada Normal Participação aí Vai levar Vai levar um Muito obrigado, senhora Vai levar um parabéns Vai levar um parabéns Parabéns por ter completado Parabéns pra você Bem, eu tô tranquilão Só tô finalizando a corrida Ó, quem vencer Vamos fazer o seguinte Quem vencer Vai ganhar uma televisão Beleza? Quem vencer Vai ganhar uma TV Tá bom? Vai ganhar uma TV E quem perder E quem perder Vai ganhar ovo Quem gosta de ovo Ovo é nutritivo Vai ganhar um ovo verde Quem gosta de ovo verde? Ó, quem ficar em segundo Primeiro lugar Vai ganhar dinheiro Faz assim Primeiro lugar Vai ganhar dinheiro Segundo lugar Vai ganhar uma TV Aí ó Ó como é que eu sou bonzinho Vai ganhar uma TV E terceiro lugar Vai levar Deixa eu ver Vai comer um hot dog Não, cara Você Eu não entendi Porque você falou De uma maneira burra Não entendi Já viu esse cara Falando esse bagulho Caraca Essa corrida aqui Ah, essa corrida aqui É grande Porra Porra Essa corrida aqui É grande pra caraca Aqui maluco Pô, já tô voando Aqui há um tempão Mané Já dá pra eu ter chegado Na China Mané Quem chegar em segundo Vai ganhar um negócio de real Quem ganhar Ó, quem ganhar em primeiro No caso em primeiro Vai ser logo Vai ser o segundo lugar Lógico Que eu tô em primeiro Quem chegar em segundo Vai ganhar a TV Certo? Não Vai ganhar dinheiro Quem chegar em terceiro Vai ganhar uma TV E quem chegar em Em quarto Vai ganhar um cachorro quente E quem perder Vai Vou zoar E a TV Vai A TV Pô Só a TV Já é um prêmio Do caramba Né, mano Quem perder Vai travar o videogame Aê Quem perder Vai travar o videogame Sacanagem Ai, 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 ai Sacanagem Ai, ai, não Ai, não Ai, não Ai, ai, sacanagem Ai, sacanagem Ai, sacanagem Pode fazer isso não Pô Essa corrida aqui É grande mesmo Pô Essa corrida aqui É grande mesmo Pô Eu vou fazer Nossa, mano Essa corrida é muito grande Falei uma corridinha De duas voltas Ele botou quantas voltas Isso aí Tá aparecendo aí Caraca, meu irmão Isso é louco Pô, cara Você botou a corrida grande Você botou a corrida burra Cara Que merda porra A live toda Nessa corrida Essa corrida É de uma hora Porra Pô, velho Você botou a corrida burra Ué, quem sair da corrida aqui Só lamento Que eu vou criar outra sessão Tô vendo o nome aqui, ó Vai ficar de fora, mano A live começou já, mano Não vou chamar pra sessão Quem já tava, não Só lamento Pô, cara Eu não entendi você Que você falou da maneira burra Entendeu Eu? Não, cara Você não, cara Caraca, mané Ai, meu amor Porque ele não bateu o carro, mano Olha o Rodrigo Olha lá O Chilu que travou lá Travou? Não Ele desconectou a internet Pra falar que caiu, mano Tu viu lá Ele viu que encolhou Essa porra Dessa corrida Rodrigo tá roubando a internet Da padaria, mano É Os padeiros Os padeiros Não podem nem ver o Facebook É Que pesada a internet, mano O outro falou que a internet Tá pesada Dá uma balançada no fio Pra ver se fica leve É 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 O Chilu que eu caí Caiu merda nenhuma Desistiu da corrida Vai enganar outro, né Não, mano É Eu caí Tá bom Puxou o cabo do videogame, mano Porra, o cara botou uma corrida Que anda no GTA todo, mano Anda Andando o Sandras todo, mano Caraca, mano Eu tô pegando o Flare e o Suárez Aí para eles Pegarem dinheiro Que eu fiz lá Hã? Eu espero que eu saí Aí para eles Pegarem dinheiro Que eu fiz lá Olha lá O Flare e o Suárez Porque ele tá de padaria Também Caraca, minha corrida Não acaba não, mano Eu tô ficando triste Já, mano Fala Eu já tô até triste Galera, lembrando que quem tá assistindo a live Não tá entendendo Nossa, tá ouvindo a voz Assim que acabar a live Eu vou postar o vídeo, beleza? Aí é só pra Senão eu tenho que ficar jogando com dois videogames Aí não rola pra mim Vamos só Assim que acabar a live Assim que acabar a live Eu vou estar postando o vídeo E pra quem já tá assistindo o vídeo O vídeo é o vídeo Entendeu? Ninguém entendeu lá Rodrigo não tava fora? Ué, Rodrigo não tava na corrida? Ué, mas ele não tinha caído naquela hora Ah, ele entrou Ele entrou no convite da corrida, né? É Ah, aí foi esperto Eu tenho que roganhar Eu tenho dinheiro, mano Caraca Qual o caminho agora? Ah, tá Olha lá O estiluc tá Nós não Não tamo zoando não, velho Tamo zoando não Imagina Porra Você anda toda, mano Tô meia hora andando aqui, mano Estou andando sem destino Ué, caraca Segura Segura, segura, segura Segura, porra Segura, merda O teu controle? Quer comprar com dois vagabundos? Dá nisso, mano Ah, 50 prato Aí Ah, comprei 50 prato Ah, mano Vai ter que comprar um milhão disso aí Cada corrida já era, mano Na loja? Já era Perdeu o dinheiro, mano Não adianta chegar na loja mais, não O cara vai falar assim Nem te conheço Aí O cara vai falar assim Nem te conheço, velho Tu não Você não Ih, cara Minha galera me alcançou, mano Ih, a galera aqui é treinada, mano Já me alcançaram, já Porra Esse viado me enviaram Caraca, lá, mano Não falhei A galera aqui é treinada Nem eu voando, mano Agora eu tive que usar o turbo, mano Tive que usar o nitro, mano Tive que usar o nitro, mano Aí, ó Olha o nitro Tô de nitro, ó Tô de nitro, ó Segura o nitro aí, ó Olha o nitro Ai, chapei na casa Pra onde? Pra onde essa merda? Caraca, brincando a galera passou, mano Nossa Nossa É louco Tô no nitro, mano Aí, o Rodrigo O Rodrigo e o Estão disputados aí, mano Nossa Chapei feio agora Agora vocês passam Ou não, né Caraca, essa corrida não acaba não, velho O Rodrigo Duarte tá na tua frente, Eduardo Caraca, cê é louco, mano A corrida não acaba não, mano O Arrucho Lucro sacaneou, mano Falei Ainda falei assim, ó Corridinha pequenininha de duas voltas no máximo Ele botou uma corrida que vale um mês jogando Olha lá, mano Tive que mandar uma manobra radical Olha lá, pronto Aí, tô chegando Pô, na moral Acho que essa corrida não tem fim não, mano Tem sim Porra, tem sim Eu já lembro de ter passado aqui nessa parte da cidade, mano Essa corrida não tem fim não, fi Bate no Rodrigo, bate no carro, Rodrigo Bate no carro, Rodrigo Bate no carro, Rodrigo Porra, meu videogame vai Vai travar meu videogame Tanto correr, mano O pneu já tá Ai, o pneu já tá fervendo Olha lá, tá dando até bug no meu jogo já Olha lá, não falei? Nossa, mano Tá dando até bug no jogo Porra Essa caniou, viu? Tá uma corrida eterna, mano Ai, meu carro Segura Ah, bati o carro Mano, essa corrida aqui tá eterna Pelo amor de Deus, não acaba não Ah, porra Rodrigo tá chegando Rodrigo tá chegando É mesmo, mano Daqui a pouco a gente acaba a live Caralho Acaba a live e a corrida tá rolando, mano Ih, Rodrigo vai receber o prêmio, hein? Já tô vendo já, mano Ah, também me bateu lá Não, aí eu já Aí eu não sei Que eu não tô vendo Entendeu? Aí é com vocês Sei de nada Sei de nada Rodrigo, diabo Ai, seu bem Tá roubando a corrida Caralho Caralho, que buraco Não era Rodrigo tá roubando a corrida Tô roubando como? É só quem tá voando Zo eu Não dá pra ver quanto falta, não? É só 58 Ah, tô vendo Nossa, agora que eu tô vendo Falta pouco Falta Meia hora só Correndo Falta meia hora Só corrida aqui, velho Já tá me sentindo Porra, eu já tô caralho com o braço cansado O controle já tá pesando 50kg já, mano Só falta quebrar o controle agora É que eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver É, merda Vai cair na água Porra, aí Se explodir Aí, se explodir dá mó merda Porque tu vai ter que voltar no checkpoint lá atrás, né, mano É Já pensou? Ó, cara Também Se explodir já é Tem que ter mó cuidado pra não explodir, mano Olha lá, ó Tá faltando quanto agora? Não tô vendo Não, não quebra o controle, não O papai pagou 50 reais no controle Falção, lindão Brilha até no escudo Tem até a luzinha, não tem, luzinha? Tem até a luzinha, não tem? Cara, ainda deu um desconto ainda no controle Fiz assim, ó 40 prata aí, você leva Aí você vai quebrar o controle Não pode Entendeu? Não, o pior é o seguinte Depois que você compra Com 24 horas de uso, mano Já não tem nem como devolver Que o analógico já tá um pra esquerda ou pra direita Mas o contrário tá bom, mano Eu tô ligado, pô Eu tô ligado Durado, pô Tá bom Não parou Não parou de funcionar ainda Tá bom, né, mano? Lógico Quando tiver funcionando aí, tá bom Quando der pra apertar o start aí, vamo que vamo, mano Sem tristeza no coração, né, mano Nossa, mano Nossa Porra, Wishlook Nunca mais vou deixar você chamar a corrida Nunca mais, mano Galera, me lembra O Wishlook nunca mais de corrida, hein Não parou Tu parou, não O controle que parou Não Ainda tem o carro aqui Aqui tá da água Não, já tá no final Você fala que parou É ruim O controle parou de funcionar A câmera tá rodando pra tudo que é lado aí, ó Fala a verdade que é mais bonito Mano, agora eu tô em uso Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ai, caraca Eu chapei, chapei Chapei, chapei Volta, volta Merda Eu chapei, mano Aí, dá pra vocês me alcançar agora Que eu chapei Falta pouco Falta pouco, mano Falta pouco, galera Quatro checkpoints, mano Tá faltando pouco Tá faltando Tá faltando Filhão Vai, filhão Vai, filhão Tá chegando Tá chegando Galera, lembra Lembra de nunca mais Deixar o O amigo Chamar nenhuma corrida Beleza Você me lembra Não deixa eu esquecer não Pelo amor de Deus, mano Tá vendo Jogar ao vivo Dá nisso Tu manda o cara Chamar uma corridinha Galera, chama uma corridinha de leve aí No máximo duas voltas Três minutinhos de corrida Tá bom O cara chama uma corrida Só aqui no tempo Tá marcando vinte minutos Pra mim já tá parecendo Uma eternidade Mas tem que subir Aquela corrida lá em cima Calma aí, calma aí 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 Nossa, e pior que o caminho É difícil os caminhos, mano Mas acho que essa corrida Ele pega o pé De uma hora, né É, a de rico, né É, foi essa, mano Como dou um homem, ó Caraca, cê é louco, mano Falta dois pra mim Acho que falta dois pra mim Que eu só tô vendo duas lá Mano É muito longe, mano Eu tô voando, hein É, por que o caminho Cê é louco, fi Meu A roda do meu carro já tá toda suja, mano Aí O teu controle daqui a pouco Para de responder Ah, velho Porra, meu carro tava novinho Como é que meu carro tá? Todo estrouxado, mano Ó lá, sacanagem Ó lá, sacanagem, ó lá Meu carro Meu carro já Meu carro não tá nem mais Ó, eu tô vendo a linha de chegada Eu tô vendo a linha de chegada Finalmente, mané Finalmente Ah, quando eu capoto lá Você fala que eu perdi, né Vocês capotam Boa, porra, Rodrigo Ah, mas tudo eu tô esperando Ó, ó Eu tô usando o turbo, mané Sai da corrida, vai ser envergonhado Não, 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 não sei não Acabei, já era, ó Já era Tô chegando, tô chegando Momentos finais da corrida eterna Momentos finais Eu vou matar o Estiluga De novo, mano Eu vou matar ele Por isso chamou essa merda Que emoção Que emoção Ó, finalizei Graças a Deus Corrida de Uau Cê é louco, mano Agora que eu vou chegar Sendo o Júnior Pachudo Vamos ver como é que tá o chat Lá enquanto é isso Eu vou sair Gostou um troféu De Mind Night Club Baneiro com o troféu Jogador anterior Perfil, rádio Câmera, filtro Placar de líderes Tem que te dar Cada discurso Eu que vou ganhar O que eu quero dar vergonha Bem Eu, no caso aqui Rodrigo Como eu estou em primeiro Mas eu joguei com uma sede Rodrigo Duarte Tá em primeiro Até agora Nils Kilk Tá em segundo Eduardo Gamer Vai ser envergonhado Só lamento Só lamento Bem, eu vou esperar Na sessão Um pouco o convite E vou convidando a galera lá Que tá no chat Vamo lá Vamo ver quem tá lá no chat agora Vamo lá Vamo entrar aqui na sessão Nossa, tá bugado o chat Vamo lá Calma aí Calma aí Calma aí Vamo lá ver Bem Já estou na sessão Mas estou sozinha A galera saiu da sessão Galera saiu da sessão Galera saiu da sessão Galera saiu da sessão Oh meu Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí O chat lá Tá dando As letras Não estou conseguindo entender Deixa eu dar um Um reflexo Nas letras Olha lá Olha o F5 aqui Rapidinho Bem, eu vou começar A convidar então Beleza Vou convidar aqui o Vou começar a convidar aqui o O Daniel Que tava comigo Que eu lembro Vou convidar quem eu lembro Que tava Fery Soares Tá tentando entrar Desde sempre Esse amigo aqui Que é o Não sei o que É São Paulo Vou te chamar também Finalizar A live Beleza Guilherme Laiares Mó Também tava comigo Também Nils Kik Também tava Deixa eu ver Rodrigo também tava Rafael Torra Também tava Deixa eu ver Quem eu tô lembrando Galera O Ischeluk O safado do Ischeluk Tá aqui ó Chamou a corrida gigante Chamar pra sessão também Deixa eu ver Quem mais Agora Até agora Não lembro Agora só pelo chat Agora Daniel Silva Já convidei você já Bem Quem eu lembrei Que tava aqui Eu já convidei Já convidei Tô esperando a galera Entrar aqui agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nils Kik Já mandei convite Já Nils Kik Já mandei convite Já Rodrigo já entrou Também O Ischeluk Também Fez merda Chamou essa corrida Mandei convite Bem Bem agora É só esperar A galera Agora reunir Galera Vamos Vamos reunir Lá o Los Santos Beleza A gente finalizar A brincadeira lá Lá o Los Santos Calma aí Los Santos Cadê Los Santos Caralho Aqui Vou marcar no mapa É o Marcos É o Marcos Quem é É o Marcos Ele mencionou aí Ah beleza Aí não acessar Vamos brincar aí Que vocês também Pô Caraca Fala aí galera Fala aí Pode chegar aí Sou eu Daniel Filho 22 Beleza Por que que o coisa Tava Te silenciando Lá na live Eu não entendi Eu não tava Prestando visão Eduardo Game Engraçado que Eduardo Game Não tá aqui Nos meus amigos Aqui Deixa eu ver aqui Eduardo Game Não tá Tem Eduardo Game Em vocês aí Cara Vou chamar aqui O Rodrigo Ah vou pedir Pro Rodrigo Chamar ele O Rodrigo Deve ter ele E essa corrida Foi demorada Porra Caraca Meu controle Ficou cansado Meu controle Pô Queria participar Aí na hora Que eu ia Entrando na corrida Olha quantinho Xilo Olha o Xiluke Olha o Xiluke Olha o Xiluke Olha o Xiluke Fazendo merda Olha ele Olha o Xiluke Olha o Xiluke Eita Rafa